Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu LB Moda Fitness, sua mais nova loja online Não tem ser humano no mundo Que possa suportar o que estou sentindo Em tudo que eu faço só vejo seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar o que estou sentindo Em tudo que eu faço só vejo seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você 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 Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Olha é como diz o seu irmão Ela não é rapariga Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É invertimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de servir Que você vai entender De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de servir Que você vai entender Beleza, galera masculino Passando aqui pra trazer mais forma pra você E essa é nossa A vaqueira quando traja Você pode ter certeza Quando ela passa Exibina sua beleza A vaqueira não aguenta E vai uma loucura Ai meu Deus A vaqueira é de luxo A vaqueira tem estilo Passa branca e bota preta Chapeu caraná De palha na cabeça Quando vai na vaqueira O vaqueiro logo está Chegou a vaqueira Pode descer o uísse A vaqueira já chegou A vaqueira já chegou Pode sim Traga o uísse Traga o uísse por favor A vaqueira já chegou A vaqueira já chegou Pode sim Traga o uísse por favor Alô minha amiga Rosa Esporte show clube Alô minha amiga Rosa A vaqueira quando traja Você pode ter certeza Quando ela passa Exibina sua beleza A vaqueira não aguenta E vai uma loucura Ai meu Deus A vaqueira é de luxo A vaqueira tem estilo Passa branca e bota preta Chapeu caraná De palha na cabeça Quando vai na vaqueira O vaqueiro logo está Chegou a vaqueira Pode descer o uísse A vaqueira já chegou A vaqueira já chegou Pode sim Traga o uísse por favor A vaqueira já chegou A vaqueira já chegou Pode sim Traga o uísse por favor A vaqueira já chegou A vaqueira já chegou Pode sim Traga o uísse por favor A vaqueira já chegou Pode sim Traga o uísse por favor Vou alçar na beija na boca pra valer Depois levar a mulher a dar lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, eu vou pegar geral E as danadinhas, ao ao, eu sou teu lobo mau Vou alçar na beija na boca pra valer Depois levar a patricinha lá pro meu apê As patricinhas, princesinha, eu vou pegar geral E as danadinhas, ao ao, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Foi todo tipo de mulher tem lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Foi todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética, me acaba A mulher, as, as, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull, me dá asa Mulher energética, me acaba A mulher, as, as, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull, me dá asa Vou alçar na beija na boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê As patricinha, princesinha, eu vou pegar geral E as danadinhas, ao ao, eu sou teu lobo mau Vou alçar na beija na boca pra valer Depois levar a patricinha lá pro meu apê As patricinha, princesinha, eu vou pegar geral E as danadinhas, ao ao, eu sou teu lobo mau Não adianta correr e nem se esconder Foi todo tipo de mulher tem lá no meu apê Não adianta correr e nem se esconder Foi todo tipo de mulher tem lá no meu apê Mulher energética, me acaba A mulher, as, as, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull, me dá asa Mulher energética, me acaba As mulheres, as, as, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher Red Bull, me dá asa Mulherocal, pra visite под 위한 nchlag基inumi Mulher baladeira, só cachaça As, 트� impression For obras Mulher Flumin Mulher Mulher Culher Mulher Depende Mulher Jeöl Quando ela chega no baile não consegue mais parar Desce, sobe, sobe, desce, gosta de provocar Essa mina é maluca, ela é doideira Quer dançar porrão comigo a noite inteira Já misturou cerveja, é de leigo ou de pá Hoje tem revoada quando a festa acabar É rei, é revoada, é rei, é revoada Cola o seu corpinho no meu e faz carinha de safada É rei, é revoada, é rei, é revoada Vem dançar o meu forró e depois dá o aqui em casa Quando ela chega no baile não consegue mais parar Desce, sobe, sobe, desce, gosta de provocar Essa mina é maluca, ela é doideira Quer dançar porrão comigo a noite inteira Já misturou cerveja, é de leigo ou de pá Hoje tem revoada quando a festa acabar É rei, é revoada, é rei, é revoada Cola o seu corpinho no meu e faz carinha de safada É rei, é revoada, é rei, é revoada Vem dançar o meu forró e depois dá uma quicada É rei, é revoada, é rei, é revoada Cola o seu corpinho no meu e faz carinha de safada É rei, é rei, é revoada, é rei, é rei, é revoada Vem dançar o meu forró e depois dá uma quicada Mas o que toca não vem? E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a tete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a tete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a tete desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Transcrição e Legendas Pedro Negri